Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre gratuidade na Justiça do Trabalho e honorários advocatícios. Antes da reforma trabalhista, apenas a simples declaração de insuficiência financeira era suficiente para gozar do benefício da justiça gratuita. Outro requisito era que a pessoa recebesse salário inferior ao dobro do salário mínimo vigente. Agora vinculou-se a 40% do valor do regime geral da Previdência Social. A reforma trabalhista também introduziu artigo na CLT com alterações na concessão de honorários advocatícios. E para falar mais sobre esses temas, estão aqui com a gente no estúdio a juíza do trabalho, Laura Pinto, e o advogado trabalhista, Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Camila. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. A reforma trabalhista aprovada em julho de 2017, que passou a valer em novembro do mesmo ano, trouxe mudanças significativas na legislação, mas especialmente em dois pontos, ela trouxe controvérsia. Antes da reforma, a gratuidade da Justiça do Trabalho era um amplo direito, bastando o reclamante declarar hipossuficiência financeira, ou seja, sem condições de arcar com as custas processuais. Após a nova lei, ficou estabelecido que terá esse direito o sujeito que receberá até 40% do teto da Previdência Social, um valor em torno de R$ 2.250. Foge até a lógica e o bom senso que um trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 2.500, você possa imaginar que ele não seja hipossuficiente. Mas, perante a redação literal desta lei chamada reforma trabalhista, essa pessoa já não seria considerada hipossuficiente. Ele precisaria, no caso, fazer prova da sua miserabilidade, da sua hipossuficiência. Mesmo que o reclamante tenha tido direito à gratuidade, ainda assim, em caso de indeferimento em eventuais pedidos no processo, ele ou ela podem ter que arcar com outros custos, como honorários periciais. Ela dificulta o acesso porque deixa o trabalhador com muito receio, porque ele corre o risco de, muitas vezes, a depender do caso concreto dele, perder o seu crédito trabalhista todo em função de ter sucumbido em um determinado pedido. Quando se calcula, muitas vezes, a verba honorária e, por exemplo, os honorários periciais, pode ser que o crédito do trabalhador seja inferior a este, aos valores dos honorários periciais e os honorários advocatistas. O que nos parece um extremo contrassenso, na medida em que o direito do trabalho e o direito processual do trabalho sempre foi um ramo em onde o trabalhador, pela sua condição de hipossuficiente, tem sempre um amplo acesso. E isso ocorre em outros ramos do Poder Judiciário, em outras facetas do direito. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, também o autor, via de regra, é o hipossuficiente da relação. Por ser tão recente, o tema tem causado insegurança tanto nos trabalhadores quanto na magistratura e é assunto que tem sido discutido em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal. Há ainda muita discussão, inclusive há ações diretas de inconstitucionalidade, tratando de vários temas desta reforma. Uma delas, especificamente, a DI 5766, que está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, já teve o início desse julgamento. No julgamento, o voto do relator foi no sentido de que aquelas verbas de natureza indenizatórias, como, por exemplo, danos morais, se houver sucumbência, o trabalhador vai pagar honorários sobre o valor total. Já naquelas verbas, em relação àquelas verbas que sejam de natureza remuneratória, remuneratória, exemplo, de 10 terceiros, férias, FGTS, enfim. Essas verbas aí, na compreensão do ministro, os honorários deveriam incidir apenas sobre até 30% do valor que exceder ao teto do regime da Previdência Social. Por outro lado, há um outro voto totalmente divergido do ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de entender inteiramente inconstitucional os dispositivos da reforma trabalhista, inerentes à justiça gratuita e os honorários advocatistas. Outra mudança feita pela reforma foi a ampliação dos honorários de sucumbência, que foram estendidos à área trabalhista. Se antes a União arcava com esse custo, hoje a parte perdedora deve à parte vencedora, ou, se for o caso, uma divisão proporcional em caso de sucumbência recíproca. O que nós temos hoje com a reforma trabalhista é a necessidade de um maior cuidado ao se ingressar com a ação, ao se fazer, elaborar uma petição inicial, para poder efetivamente não incorrer nenhuma penalidade. Porque o que de fato for direito do reclamante, tem-se uma possibilidade maior de ser deferido. E assim, não importar no custo para o reclamante. Segundo a coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará, a reforma inibiu aventuras judiciais. Mas, por outro lado, a restrição da justiça gratuita também afasta casos legítimos relatados pelos reclamantes. Para o advogado que trabalha com reclamantes, isso pode ter inibido um pouco. A questão pode ter desestimulado. Mas, por outro lado, isso traz uma maior seriedade. Traz, de fato, infelizmente, nós lidamos, a justiça lida com profissionais que muitas vezes podem ser que não levem a sério no exercício da sua profissão a questão de postular só aquilo que é devido, só o que está devidamente comprovado. Então, essa medida da reforma trabalhista, ela acaba por evitar atitudes assim. Ao mesmo tempo, há um movimento realmente que é contrário, porque isso inibe. O trabalhador fica com receio de pleitear alguma coisa na justiça por ter esse possível custo, caso perca. Doutora Laura, como é que funcionava, de fato, antes da reforma, essa gratuidade da justiça do trabalho? Antes da reforma, a gratuidade da justiça tinha um requisito muito simples. Ou o trabalhador recebia dois salários mínimos, ou então ele poderia, de próprio punho, independente da quantia salarial que ele recebia, ele declarava que não tinha condições de arcar com as despesas processuais. Era assim, não tinha um parâmetro maior. Com a reforma, ela veio dar uma maior exposição de como seria isso. E aí ela criou dois requisitos básicos para a justiça gratuita. O primeiro, que é um requisito que a gente pode chamar de objetivo, porque ele tem um valor econômico envolvido. Ou seja, aquele trabalhador que recebe menos de R$ 2.500, mais ou menos, ele não precisa fazer nada, porque ele já tem o benefício da justiça gratuita. Melhorou, porque antes eram dois salários, e agora a gente tem um patamar um pouquinho maior. E depois ela falou, e aquele trabalhador que recebe mais do que isso, ele vai ficar fora do benefício da justiça gratuita? Não. O legislador teve essa sensibilidade e viu que há pessoas que, por mais que recebam mais de R$ 2.500 e poucos reais, ele pode também fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Como? Comprovando que ele tem insuficiência de recursos. E hoje a gente utiliza o quê? A gente tem utilizado o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, adotou o posicionamento, a gente se resguardar do CPC. Então, o que o CPC diz? Se for uma pessoa natural, o que é pessoa natural? Eu, você, doutor Guilherme, é uma pessoa física. Ela pode simplesmente fazer uma declaração de que assim está, que isso já vai dar ênfase como sendo uma comprovação do benefício da justiça gratuita. Diferente da empresa, se ela vier pedir. Tá certo? E esse benefício da justiça gratuita, ele é muito utilizado na justiça do trabalho? Camila, eu posso lhe dizer que, sem sombra de dúvidas, mais de 90% das ações há o pedido de justiça gratuita dos empregados, né? Porque a gente envolve com muitos trabalhadores. E geralmente você tem que tirar aquilo que às vezes você não tem. Muitas vezes eles estão desempregados. Ou seja, eles não têm nem o salário para você estabelecer um patamar. Então, a grande maioria, como é pedido de verbas recisórias, geralmente a grande maioria das ações são. Diferente se for uma ação, por exemplo, que o sindicato entra contra uma empresa. Aí são diferentes. Nós não estamos falando de empregado. Nós estamos falando de duas, uma associação e uma empresa. Aí, nesse caso, pode ter pedido de justiça gratuita? Pode. Mas é uma pessoa jurídica pedindo. Se é uma pessoa jurídica pedindo, aí ela vai ter que fazer uma comprovação. Que não basta a simples declaração. Aí, como é uma pessoa jurídica, ela vai ter que comprovar. Aí depende muito de como o juiz vai entender que é essa comprovação. Por exemplo, eu sou juíza de Craterrus. Para mim, uma declaração simples, um balancete simples, já teve caso de eu deferir para um sindicato que ele me mostrou a conta bancária e eu vi que estava um saldo negativo. Então, para mim, foi suficiente. Não sei se hoje faria assim. Mas é uma coisa muito simples. Não é uma coisa difícil ou temerosa. Doutor Grigialba, e com relação aos honorários advocatícios, como é que funcionava antes da reforma? Olha só. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos um disciplinamento próprio na Justiça do Trabalho. Na verdade, a Justiça do Trabalho nunca seguiu o que estabelecia o conjunto normativo em relação aos honorários advocatícios. Nem se aplicava o CPC e nem se aplicava o Estatuto da Ordem dos Advogados que estabeleciam honorários mínimos e máximos para os advogados. No caso do nosso trabalhista, o que disciplinava os honorários era uma súmula do TST, a súmula 219-219, que ela trazia os parâmetros. E, em regra, não havia na Justiça do Trabalho honorários advocatícios sucumbenciais. Isso era uma situação muito difícil. E, imagine você, essa súmula 219 do TST, que muitos juízes não a aplicavam, já que ela não era vinculante, essa súmula trazia esse disciplinamento próprio. Ou seja, a empresa, imagine você, a empresa, ela sonegava direitos do empregado, em muitos casos, o empregado entra com a ação contra ela, ela perde, a empresa perde a ação, e a Suma 219 dizia que não tinha sucumbência, só se o empregado, além de ser, provar que ganhava até dois salários, ele tinha que estar assistido pelo sindicato para fazer jus a honorários. Em suma, o advogado de um empregado, até a reforma trabalhista, ele não tinha direito a honorários sucumbenciais. O que, na minha ótica, não só por ser advogado trabalhista, mas, na minha ótica, isso aqui era uma coisa injusta, já que a empresa era altamente beneficiada com esta súmula, já que ela perdia a causa, isso aqui é elementar em relação ao processo civil. A parte sucumbente, ela é obrigada, ela sucumbiu a pagar os honorários, e não existia isso na justiça do trabalho até a reforma trabalhista. Então, nesse aspecto, antes da reforma, era algo, para o advogado, muito danoso. Você ficava apenas na dependência de receber honorários, aqueles contratados com o empregado, e já sabia que não ia receber, porque a justiça do trabalho, em regra, não condenava a sucumbência, o empregador, em face da Suma 219. Então, nesse aspecto, a reforma trabalhista foi importante. Nesse aspecto, outro ponto importante da reforma, diz respeito aos honorários recíprocos. Pronto, doutor Grijalba, a gente fala sobre os honorários recíprocos no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre gratuidade na Justiça do Trabalho e honorários advocatícios. Doutor Grijalba, então a gente encerrou o bloco anterior falando sobre os honorários recíprocos. Explica para a gente o que mudou. Veja bem, em relação a esse fato, na minha ótica, isso aqui, para os advogados, as mudanças nos honorários foi uma coisa maravilhosa. Porém, nós temos que ver o lado do empregado. Especificamente, falando sobre o empregado, o que isso trouxe para ele de prejuízo. Na minha ótica, isso foi uma coisa muito ruim para o empregado. E acho eu que é exatamente esse ponto que tem inibido muitos empregados em buscar a Justiça do Trabalho. E explico o porquê. Só para você ter uma ideia, antes da reforma, a Suma 219 dizia que a empresa não era condenada em sucumbência. E, de repente, agora vem a normatização, aplicando a sucumbência na Justiça do Trabalho e alcançando o empregado. E como o empregado, quando busca a Justiça do Trabalho, ele tem vários pedidos para fazer e nem sempre depende dele. Depende da prova que ele vai produzir. E se porventura, numa causa trabalhista, o empregado, a sua prova não se conduzir bem, no caso a testemunha, ele está sujeito a não ter a sua reclamação vencida no todo. Ele vence parcialmente. Então, para você ter uma ideia, se o empregado pede seis verbas trabalhistas, dessas seis verbas, ele vem a vencer três. Ele corre o risco de ganhar a ação parcialmente e, no fim, ele perder e não ganhar nada. Porque o que ele vai ganhar, em muitos casos, talvez seja suficiente, se for, para pagar apenas os honorários sucumbenciais do advogado dele e do advogado da empresa. Isso, para mim, é algo muito nocivo para o empregado e vai inibí-lo de buscar a justiça do trabalho com medo de, não tendo a sorte e a boa vontade da testemunha em provar aquele fato de ser um depoimento seguro, pode não acontecer, ele vir, ao invés de ganhar, perder. Então, esse ponto, para mim, para o empregado, para o advogado foi ótimo. Porque, em qualquer circunstância, o advogado vai ganhar honorários. Agora, eu tenho que ver o lado do empregado, que é a pessoa, e a justiça do trabalho foi sempre marcada por esse ponto da hipossuficiência do empregado. E, de repente, vem a legislação e equipara o empregado como se fosse nas mesmas condições do empregador. Isso, na minha ótica, é uma coisa injusta para o empregado. Razão pela qual, apesar de ser bom para o advogado, mas, em relação ao empregado, eu achei algo muito nocivo e, com certeza, está o afastando de buscar, em muitos casos, os seus direitos, que foram sonegados pelo empregador. Doutora Laura, isso acontece muito na justiça do trabalho? Sim. Assim, num primeiro momento, a gente viu que as demandas, elas diminuíram justamente. A maior pressão que as pessoas, os trabalhadores tinham era justamente esse medo. Poxa, eu estou pedindo, eu não sei se eu tenho direito. Quem vai me dizer é o judiciário, é o juiz que vai me dizer se eu tenho direito. E aí, vamos supor que eu peço, como na justiça do trabalho, a gente vem, em média, pedir verbas como férias, terceiro, aviso prévio, FGTS, mas aí ele pede também um adicional de insalubridade, que precisa de uma perícia. E aí, vamos supor que esse perito diz, olha, você não tem. Aí, vamos supor que ele ganhou as verbas nesses horas, mas ele vai ter que pagar porque ele perdeu a perícia. Porque foi improcedente, ou seja, o juiz não deu grande causa na perícia. Tinha esse medo, né? Mas o que eu acredito é que a gente está aqui, aí eu estou falando como poder judiciário, um TRT da sétima região. A gente está aqui com a finalidade principal de trazer segurança jurídica para vocês, trabalhadores, para vocês que buscam o judiciário. E o que a gente tem visto? No começo, todo começo, todo novo, ele assusta muito, Camila. A gente não sabe como é que vai sair, principalmente o juiz, como é que ele vai decidir. Mas nós, juízes do trabalho da sétima região, nos juntamos e fizemos como se fosse uma jornada de direito material, onde a gente decidiu o que se aplica, o que não vamos aplicar em relação à reforma. Não estamos querendo legislar, mas vamos dar uma interpretação ao que se tem. Então, em relação aos honorários, especificamente, o TRT da sétima região, em primeiro grau, o que é primeiro grau? Entre os juízes, não atinge os desembargadores, os juízes decidiram pela inconstitucionalidade desse dispositivo. A gente acredita que deve ser aplicado como é no processo comum, como é lá na justiça comum. Você pode perder, mas a gente não vai descontar agora. A gente vai suspender esse crédito e se porventura, daqui a dois anos, você conseguir provar que a sua condição de miserabilidade foi assustada, o advogado prove e aí ele vai poder executar. Então, eu tenho segurança, esse medo, esse receio, ele é normal, mas hoje em dia vocês podem ter certeza que há já um entendimento entre os juízes nesse sentido. Tenho uma orientação do tribunal de achar que é inconstitucional e tentar, de todas as maneiras possíveis, fazer com que a justiça gratuita, ela realmente venha preservar e proteger quem está em condição de miserabilidade. Porque não é pelo fato que você ganhou nesse processo que a sua condição de miserável foi superada. Tem muitos outros parâmetros que a gente tem que analisar também, Camila. Doutor Grijalva, o senhor percebeu realmente esse medo, essa redução na justiça do trabalho? A gente tem números que esse ano reduziu em torno de 30% o número de processos novos na justiça do trabalho. Com certeza. Essa redução aconteceu, mas a doutora Laura falou um ponto muito importante que eu sempre venho falando desde o começo da reforma. Porque, no geral, não tenho dúvida, a reforma foi danosa, nociva para o empregado. Há esperança, eu sempre disse isso, a esperança da reforma trabalhista não ser mais nociva ao empregado é exatamente o que a doutora Laura falou, é o judiciário trabalhista. Porque são juízes altamente capacitados e eles vão fazer exatamente essa dosagem, aqueles pontos. Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo do que o tribunal agora fez recentemente de Minas Gerais. O tribunal de Minas Gerais foi o primeiro a dar o pontapé inicial em relação às custas processuais. Ele simplesmente já simulou o TRT de Minas Gerais que não vai aplicar o dispositivo da reforma sobre as custas processuais. Então, o judiciário trabalhista, como é muito lúcido em relação a isso, aqueles pontos que eles veem que são realmente absurdos, eles vão fazer essa minimização dos danos a ser causados para o empregado, a fim de que ele não seja inibido de ter um direito e não buscar em virtude de prejuízo que ele possa sofrer. Então, esse é o ponto importantíssimo que eu sempre disse, quem vai dar esse equilíbrio é exatamente a justiça do trabalho. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre gratuidade na Justiça do Trabalho e os honorários advocatícios. Doutor Grijalba, como é que ficam, então, os processos anteriores à reforma? Eles são impactados por essas mudanças? Muito bem. Essa pergunta é muito importante. E o Tribunal Superior do Trabalho, no começo, quando a reforma entra em vigor em novembro, esse problema foi muito polêmico. Tudo se questionava. E aí? Vai retroagir para os processos em andamento? Então, o TST, na Resolução 41, agora, desse ano, eles normatizaram a aplicabilidade das normas constantes da reforma trabalhista. E, na quase totalidade dos pontos, são muito claros na resolução que os pontos da reforma trabalhista são aplicáveis apenas nos processos que foram protocolados do dia 11 de novembro para cá. O que passou, nem custas processuais, nem honorários sucumbenciais, nem recíprocos, alcançam os processos anteriores à reforma trabalhista. Com isso aqui, veio, evidentemente, trazer uma segurança que, no começo, estava a coisa um tanto quanto polêmica ainda. Muita gente querendo que se aplicasse aos processos que já estavam em andamento. Seria uma coisa totalmente ilógica. eu entrei com o processo, por exemplo, em junho de 2017, sob uma ótica. Eu não posso agora ser punido por uma norma que entrou em vigor em novembro. Então, o TST, muito equilibradamente, baixou essa resolução 41, trazendo a normalização e a ideia que está posta lá é exatamente isso. Alcança exatamente os pontos que foram, aliás, só alcançam os processos protocolados a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista. O que era antes não serão alcançados especialmente em relação a custas e a honorários advocatícios. Doutora Laura, como é que fica com relação às perícias? Quem paga? Antes da reforma, o que a gente tinha? Os honorários periciais eram pagos por quem perdia. Ou seja, se você pedisse um adicional de salubridade e você ganhasse na perícia, a perícia fosse favorável, a empresa queria pagar. Agora, se no laudo pericial dissesse, olha, não há insalubridade, o empregado quer pagar. Ou seja, quem perdeu no objeto da perícia é quem pagava. Continua assim? Continuou. Só que, antes da reforma, se o empregado fosse beneficiário da justiça gratuita, ou seja, fosse considerado pobre, se ele perdesse, quem pagava era a União. Tinha recursos destinados para isso. E agora, o que aconteceu? A reforma veio dizer que se você, mesmo sendo considerado pobre, ou seja, beneficiário da justiça gratuita, você poderá ter que arcar com a sua perícia se você tiver crédito nesse processo. Aí vamos chegar à situação. Você pediu verbas rescisórias, férias, décimo terceiro, saldo de salário, aviso prévio, vamos supor que deu dois mil reais. E a perícia, o perito disse que o laudo pericial vai custar dois mil reais. Você ganhou dois, e a sua perícia que você perdeu também foi dois. Já pensou se você tivesse que pagar nesse processo? Você ganharia e não levaria, como o doutor já tinha falado. Seria um saldo empate. Então é isso que a reforma veio propor. Mas nós já temos o quê? O STF já sensível a isso. Tem uma, a DIN, o que é isso? A DIN, vamos explicar. É um controle que se faz lá em cima no Tribunal Superior se essa norma vai valer ou não. Então está assim, nós estamos em discussão para ver se ganha não. O Tribunal TRT daqui já tem um posicionamento também de que a gente acredita que seja inconstitucional. Isto é, se você hoje trabalhador entrar pedindo uma perícia, seja médica, seja insalubre, a tendência do TRT da sétima região é entender pela inconstitucionalidade do dispositivo até que o STF venha se pronunciar. Está certo? Mais uma vez, a gente entra naquele ponto que falamos anteriormente. Sempre vai, os TRTs, a própria justiça de trabalho vai tentar equilibrar isso. Porque, como a doutora Laura falou, é uma coisa, o exemplo que ela deu é perfeito. Quer dizer, isso vai voltar ao que era antes, quando não tinha essa verba para a União pagar, quando o empregado era beneficiado da justiça gratuita, ele não pagava a perícia. Desculpem, antes da verba, ele tinha que pagar a perícia e eu me recordo, eu advogo há muito tempo, apesar de não ser tão velho, mas naquela época nós tínhamos muitas vezes empregados que entravam na justiça quando não tinha verba para a União pagar, muitas vezes ele era obrigado, porque não podia pagar a desistir do direito à insalubridade ou à periculosidade. E agora, essa normatização da reforma que vem, mesmo na gratuidade, ter que pagar é uma coisa totalmente ilógica, que o problema todo é que a gente não sabe como vai ser a posição do Supremo. Mas eu fico muito feliz em ouvir da doutora Laura o posicionamento do nosso TRT, que é no sentido de não aplicar isso, porque realmente é uma coisa absurda. O empregado ter que pagar uma coisa e não tem condição. O empregado já está desempregado, passando necessidade. E deixar de pleitar um direito preocupado se perder, ele não tem a garantia que vai ganhar, depende do perito, da perícia, e agora ter que arcar com esses custos, mesmo sendo beneficiado gratuita, é no mínimo uma coisa ilógica. Então é assim que a gente imagina. Mas o TRT, a justiça do trabalho no todo, vai saber como balizar esses pontos absurdos da reforma trabalhista. Camila, só para complementar, já que o doutor Cristiaba falou, queria deixar um recado para vocês ouvintes e telespectadores, que o tribunal tem uma jornada de direito material e processual do trabalho. E lá tem todos esses enunciados dizendo as regras prioritariamente sobre direito processual. Então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir lá e verificar como é o posicionamento do tribunal em relação a essas questões que são tão polêmicas e que estão tendo tantos desafios e tantas dúvidas para vocês. Está certo? Dora Laura, então é possível ter acesso a esses enunciados? Sim, sim. Pelo próprio site do TRT, vocês entram na escola judicial e vocês procuram jornadas. Nessas jornadas tem vários enunciados, começa do 80 até o 120, onde tem toda a disciplina relacionada a direito material e processo do trabalho relativos à reforma trabalhista. até porque isso é interessante o que a doutora Laura falou, porque até os advogados também no início quando a gente começou a falar sobre reforma trabalhista, eles também estavam um pouco receiosos de entrar com o processo por não saber ainda o entendimento do TRT e aí já mostra que o TRT está se movimentando a favor disso. Com certeza, essas orientações são de extrema importância, não só para os advogados, mas as próprias partes têm livre acesso e é importante que elas saibam até para terem uma maior segurança na hora de propor a sua ação. Então, essas informações são extremamente importantes, tanto para as partes como para os advogados que atuam e militam na Justiça do Trabalho. Ok, obrigada pela participação dos senhores. Obrigada. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 33 88 94 26. Até mais! Música Música